Depois de 17 dias perambulando pela Amazônia colombiana, comendo frutos silvestres e expostas a animais selvagens, quatro crianças indígenas, que estavam desaparecidas depois de um acidente aéreo, foram encontradas vivas por socorristas na noite de quarta-feira. As crianças de 4, 9 e 13 anos, além de um bebê de 11 meses, estavam perdidas desde 1º de maio, quando a aeronave em que viajavam caiu, aparentemente devido a uma falha mecânica. Liderados por militares, os trabalhos de busca terminaram com o balanço de três mortos, entre eles o piloto da aeronave e a mãe das quatro crianças da etnia Uitoto. Mais de 100 soldados com cães farejadores seguiram o rastro das crianças e caminharam pela selva entre os departamentos de Caquetá e Guaviare. Entre os equipamentos dos esforços de busca, estava um alto-falante com capacidade para cobrir uma área de mais de mil metros, com uma mensagem gravada pela avó dos menores, na língua Uitoto, pedindo que as crianças não avançassem pela mata. De acordo com a Organização Indígena da Colômbia, os Uitoto vivem em harmonia com as condições hostis da Amazônia e conservam tradições como a caça, a pesca e a colheita de frutos silvestres. De acordo com a Organização Indígena da Colômbia, a pesca e a colheita de frutos silvestres.